O Paneguinho O Paneguinho Mas a liberdade só posso esperar O Paneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda O Paneguinho começando a andar O Paneguinho na estrada Opa pra lá e pra cá Vixe que coisa mais linda O Paneguinho começando a andar Começa a andar, começa a andar E já começa a apanhar Cresce o Paneguinho e me abraça Cresce e me ensina a cantar O Paneguinho na estrada O Paneguinho na estrada O Paneguinho na estrada Capoeira posso ensinar Ziquezira posso tirar Valentia posso emprestar Mais LIBERDADE Só posso esperar Mais LIBERDADE Só posso esperar Mas LIBERDADE Só posso esperar Sparta-pada tin-ti-ti-trapa Sparta-pada tin-ti-ti-tipa